Olha, com 25 anos de estrada, 27 dias gravados, tô aqui com o paulistano, ou melhor, com o carioca emitida paulistano. Tô aqui com o Bebeto, rei do swing, rei do balanço e rei do samba rock. Meu amigo Bebeto, você quase foi artista plástico, jogou no Corinthians, mas acabou sendo o rei do samba rock, o rei do pagode, rei do swing, do balanço e rubro negro de coração. Sempre. Como é que foi essa transformação, meu compadre? Então, eu tinha um irmão, né, que, um primo lá, primo e irmão assim, que trabalhava com arte. Eu comecei a trabalhar com ele, comecei, em curiosidade, comecei a me meter na, fazer alguns trabalhos, acabei vendendo alguns quadros, né. E no futebol, no Corinthians, naquele terrão lá, né, quatro anos lá. Aí, coincidentemente, eu comecei a gravar jingle, né, que eu cantava na noite, comecei a cantar na noite, comecei a gravar jingle. Você gravou jingle pra café, sabonete, refrigerante, papel higiênico, absorvente. A vingança contra a gripe, é a Coristina D. É, a Coristina D. É. Isso tudo lá em São Paulo ainda, né. Tudo em São Paulo. Popular da Tarde, olha, o Popular da Tarde, meu jornal, gravava jingle demais. Sim. Nessa transação, eu gravava jingle com o Hermeto Pascoal fazendo arranjo, que eu cantava na bote do Stardust, quando foram me buscar, me ouviram cantando, me ouviram, ouviram minha voz e me levaram. Hermeto Pascoal fazendo arranjo, a minha vida começou, foi maravilhosa, com grandes músicos cantando na noite no Stardust. Nessa bote, eu conheci um cara, Nelson, que é dono da Gradiente, o joerdeiro da Gradiente. Sim. Ele levou um produtor que me ouviu e me levaram pra gravar e eu tô aqui nessa caminhada. Agora, Bebeto, olha só, não há como negar que lá no início, A Beleza é Você, Menina, foi realmente um carro-chefe, né. Foi, foi... Ah, dá uma palavra bonita, eu quero ver, A Menina é Você, Menina, vamos lá. Aqui na Rua, nós estamos, Bebeto, deve ser meu dia, é melhor do vídeo. Claro, olha só. A Beleza é Você, Menina No Seu Jeito de Olhar O Sucesso é Você, Menina No Seu Modo de Andar A Alegria é Você, Menina Menina No Sorriso que dá Vendaval, por amor, menina Menina Todos querem te amar Aí o coro bonito, vamos lá Tem vento, vento, vento do mar E aí esse vento, esse vento aí te levou pro Rio de Janeiro, te trouxe pro Rio, e você chegou aqui, eram filas quilométricas, eu me lembro que na Baixada Fluminense, os clubes que tinham capacidade pra 4, 5 mil pessoas, ficavam 10 mil do lado de fora... E você fez um show épico, que foi o teu grande show primeiro, que foi em Niterói, parece que... Onde é que foi, João? Foi no Vila Lagem, eu já tinha gravado o segundo LP, quando apareceu um negãozaço desse tamanho, germano, do tamanho daquele ali Aqui que mora Bebeto, aí minha mãe atendeu assustada, aí, não, eu queria levar ele pra fazer um show no Rio de Janeiro Aí, não tinha nem banda, tinha um trio, cara, um tocava uma timba, um tocava um contrabaixo e um surdo Aí, e eu só ia tocar violão, aí nós viemos Quando eu cheguei, a banda do baile era, não me lembro se era o Brasil Show, ou... É, tinha uma banda do show, Copa 7, Devaneio... É, tinha dois grupos de baile E eu, pô, tinha tanta gente que eu achava que era uma festa da cidade ali, e eu não sabia que era pra me ver Cara, a partir dali, coincidentemente, quando eu voltei pra São Paulo, o dono da gravadora, o Adel Macedo, falou assim, eu tenho que morar no Rio Você vende muito disco no Rio, você tem que ficar no Rio, um pouco lá Me deu um apartamento que era da Maria Alcina, ali em Copacabana E entrou até hoje no Rio, não disse que eu consegui sair do Rio de Janeiro Nunca mais, nunca mais Ô, Bebeto, olha só, tem uma galera aí que soube quando você vinha aqui Ligou pra cá, te dando um abraço, te mandando um beijo E olha aqui, Alexandre Pires ligou pra cá, Marcelo de Dois Quero mandar um abraço a todos eles Luiz Carlos do Raça Negra, ligou pra cá, pô, inclusive andando no último show Bebeto e Raça Negra aqui na Ilha do Governador A gente tava junto lá, ele falava no meu camarim, né? Foi muito legal? Foi maravilhoso E eu te pergunto o seguinte, você é o cantor das comunidades até hoje, né? Por que essa afinidade com a comunidade? Então, eu fui o primeiro cantor a fazer show dentro de uma comunidade E eu no auge da minha carreira, eu nunca deixei de ir à comunidade Quando eles solicitavam um show, uma festa, dia das mães, dia dos pais Eu posso ter certeza que eu vou lá E eu ia E isso fez com que a gente criasse um vínculo, assim Então, respeito, pessoal, eu sempre tive muito prazer de cantar dentro das comunidades E até hoje eu vou Até hoje, tô sempre fazendo show Acho que sou um dos poucos artistas que vai dentro da comunidade fazer show aí Olha aqui, Bebeto, a gente nota que você tem uma carreira trilhada Para as mulheres, né? Também Então, teve a beleza de você, menina Tem menina Carolina, manda aí menina Carolina Para as carolinas aí ficarem todas assaiadas Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Aquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Beijo de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu paguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina, te encontrei Ai, ai Sou feliz e agora vou cantar Olha aqui, você tava falando aí nas tardes de domingo Mas você já teve muitas tardes de domingo Feliz com o Mengão no antigo Maracanã Nossa senhora E o jogador do Flamengo fazia pedidos a você de música, não fazia? Sempre, né? Qual? Depois ganhou tudo Do Japão Porque tem meio mais carado que esse negócio do Flamengo também Só um pouquinho Arigato Flamengo Arigato Flamengo Manda arigato Eu só mandei Manda aí que eu quero ver, vai aí Manda aí que eu quero ver, vai aí A terra do sol nascente, esse time inteligente, fez o povo ser feliz. O Flamengão, agora que esse ano o Flamengo te deu mais alegria, né? Tá difícil, tá legal. Bom balãozinho já foi bem, sobe e desce com a fortaleza. O Flamengo tem igual aqueles caminhões na ladeira, assim, patinando. Não, mas tá endireitando a casa, tá arrumando a casa. O Zico, inclusive, semana passada falou, Zico, você jogava pelada toda a quarta-feira com o Zico, né? O Zico joga o Edu, o Claudio Adão, o Júnior, quando não tá começando. Isso, o Zico me falou o seguinte, que o Flamengo hoje tem tudo pra reeditar, talvez, o time de 81, porque arrumou a casa. É verdade. O Flamengo tá com a ficha limpa na rua, tá pagando a quem devia, o caminho é esse, né? Esse pessoal que tá lá... Pessoal sério, né? Sério. Pessoal sério. E agora, com certeza, o Zico tá lá de volta também. Isso, isso. O projeto só sucedou é altamente... Maravilhoso. Vitorioso, né? E você vê a nova camisa do Flamengo, como é que já está. E, com certeza, o Flamengo vai voltar. O Flamengo tem que ter a posição dele normal, como sempre teve. Olha aqui, você já tá pensando em fazer o segundo DVD, o senhor agora é Independente, teve o último CD, o último DVD também, que a gente não encontra na rua, né? Tem isso também. Então, porque, na real, eu gravei pela MZA. MZA e Universal. Aí, eles se desentenderam e a gente se desentende junto. Aí foi Operação Caracurra. Mas eu tô fazendo... Na real, eu tô fazendo um CD pelo meu selo, que eu tenho selo. É Círculo B, Música, né? Que é um Círculo B e a Música de Bebeto mesmo. E vou... De Sociedade com Universal. Já tô conversando coisas pra eles lançarem pra mim e tudo. E assim... 50-50. 50-50. E aí, com o teu grande sucesso. Por exemplo, vai estar o Neguinho. Neguinho vai estar. Vai estar. Neguinho é um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimado ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador É verdade que você é um sonhador? Sempre. A gente tem que ver sonhando sempre. Ilusões não. Fantasias não. Mas sonhos tem que ser sempre. E você sonhou um dia que tu ia fazer um show com a bota com o pé de um pai e o pé do outro? Nunca. Como é que foi isso aí? Conta aí. Isso foi... Eu sempre usei bota porque eu tenho que usar uma palmilha dentro. Pé chato, tem que usar, né? E eu tenho diversos pares de bota. Aí um dia eu peguei um pé de uma e um pé da outra. Era um preto, as duas botas, né? Os dois pés. Aí quando estão no show, eu tô vendo alguém apontar pro meu pé assim. E eu não sabia o que era, né, bicho? E foi uma fã, né? Foi uma fã. Porque uma era cortada e a outra na outra era inteiríssima. Sim. E o pessoal olhando assim... Mas tu devia estar manifestado aí. Estava não, cara. É no escuro. Ô, Bebeto, olha aqui. Logicamente, a Dona Sônia, né? A importância da Dona Sônia. Dona Sônia, um beijo. Dona Sônia, aqui. Dona Sônia manda prender e soltar, né? Manda mesmo. Olha aqui, empresário do Bebeto. 25 anos de casamento. Um amor enorme. Dá o telefone, contato, pra contratar o Bebeto. Eu quero contratar o Bebeto. Como é que eu faço? 7840-2501. 7840-2501. Insisto, porque é difícil. É, mas... 2437-6686. 2437-6686. E 6086. 6086 também. Prefícios é o mesmo. Insisto com a Dona Sônia, que ele é ruim de atender o telefone. Mas é bom de negócio, de cachezinho. Paga ali, diminui um pouco. É, a gente faz isso. Fica até em casa, né? É. Mas tem que facilitar. Você tem que estar. É que bom. É bom, é bom. A Dona Sônia é realmente fantástica, maravilhosa. Obrigado por tudo. Facilitou muito. Ela que pegou no pé do Bebeto. Vai lá na Efermedia. Acabou que o Bebeto tá aqui. E, lógico, como a gente tá falando de mulheres, salve ela, pra fechar a tampa aqui. Lá vem ela, salve elas. Lá vem ela, salve elas. E, lógico, como a gente tá falando de mulheres, salve ela, salve ela. Salve ela, quem me dera ser seu rei, e não ser somente um apaixonado. Sou apenas um sonhador, louco de amor, quero um beijo que cura essa dor. Estou carente e apaixonado. Louco de amor, quero um beijo que cura essa dor. Estou carente e apaixonado. Salve as mulheres do mundo, do Brasil e do Rio de Janeiro. É isso aí, Bebeto, aqui na FMD, é muito legal o programaço. Olha aí, se liga nessa, vem DVD por aí. Bebeto fazendo o show, o rei do swing, o rei do balanço, o rei do samba rock. Eu sou fã do Bebeto. Um abraço, fui. Eu sou fã do P.E.R., parceirão de ano.